Olá meus amigos, nesse vídeo eu quero falar com vocês aqui sobre essa polêmica toda de fechar o comércio tudo ou abrir o comércio na situação que está acontecendo no Brasil devido às declarações do Bolsonaro e esse atrito entre os governadores e o presidente. Mas antes disso aí, inscreva-se no canal, dá uma curtida aí no vídeo, aperta o like aí, que é bom para ajudar. Pessoal, é o seguinte, esse momento é um momento que a gente tem que, esse pessoal que está nos governando, tem que parar para entender uma coisa. É um momento que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. O que aconteceu na China foi o que? Eles fizeram o que? Identificaram aquelas cidades que estavam com uma doença e espalhando rápido e isolaram. E exigiu quarentena obrigatória, tá certo? Nós estamos agora na fase 2, que é a quarentena voluntária, entendeu? Só que a mídia fez um alarme tão grande no Brasil todo, os governadores fizeram um negócio tão alarmante, tão sensionalista que pequenas cidades, médias cidades, que não tem caso do corona, que a gente não pode nem dizer o que é o nome desse negócio, que o YouTube está, como diz assim, com censura, né? Mas enfim, então essas cidades menores, elas não têm casos, entendeu? Então a China foi a mesma coisa. Pequim, ela não fechou não, ela fechou a região de Wuhan, né? E o Bei, e ali ela isolou aquele pessoal ali, entendeu? É o que tem que ser feito. E a China continuou trabalhando sim em algumas cidades, tá certo? Agora, aqui fizeram um negócio de louco, a mídia, aqui está ganhando dinheiro milhões, né? A mídia, você vai ver na televisão aí, anúncios e mais anúncios, rádios, televisão, tudo a mídia ganhando dinheiro com isso, certo? Supermercados, né? E... Rendes de farmácia e tal, mas a mídia está ganhando milhões, entendeu? Então a estratégia, em parte o Bolsonaro está certo, em parte não, uma parte que ele demorou de fechar os aeroportos, certo? E de nunca ter cancelado também o carnaval, o adiado, porque o vírus já estava circulando aqui, certo? E outra parte é que ele acertou de tirar essa loucura na cabeça de todo mundo. Por exemplo, São Paulo, você pode ter medidas assertivas, mas não precisa chegar ao ponto de chegar, de trancafiar tudo, entendeu? Você pode determinar a quantidade de pessoas em lojas, tantos metros quadrados é a quantidade de pessoas que pode entrar, entendeu? A obrigatoriedade de usar máscara, e se a coisa for apertando a quantidade de gente, aí sim, entendeu? O metrô não pode entrar num vagão lotado, mas a quantidade por metro quadrado de tantas pessoas, assim, entendeu? Agora se você dá um lockdown no país todo, quebra. Aí o que acontece é... Não tem empresário que aguente dois meses aí, entendeu? Vai aguentar, né? Porque vai ter que pagar e pegar dinheiro no banco, entendeu? O banco está se dando bem agora aí. Aí o que acontece? Mas aí na frente ele não vai conseguir pagar, entendeu? E aí vai ter desemprego, vai ter mais violência, etc, etc, eles sabem disso. Então, você isolando onde o foco do vírus aconteceu, as cidades, e as outras cidades voltando a trabalhar, entendeu? Não tem nada de radicalizar, entendeu? É só radicalizar quando chegar uma quantidade que realmente passou no limite naquela região ali. E esse alarde todo, sabe o que é, pessoal? A incompetência dessas pessoas, governantes, políticos que acham que entrando na política ele vai se beneficiar e não vai fazer nada pela sociedade. Ele não é administrador, ele é um político, entendeu? Não existe isso, porque educação, saúde e segurança tem que estar top pelo valor dos impostos que nós recebemos, pelo terrorismo que o governo faz contra nós, independente de direita ou esquerda. Então, é... E muito político entra, que acha que, ah, vamos lá, maquiar, ah, vai no hospitalzinho ali, uma roupazinha. Não adianta, porque o Brasil é muito grande, muita gente, entendeu? Aqui em Salvador mesmo, a quantidade de hospitais que tem aqui é ínfima pelo tamanho da população. Então, 3, 4 milhões de habitantes. Eles fazem um hospital, ah, tá bom, uma roupazinha ali, não adianta. Então, isso aí, desde criança que eu vejo essa história que vai melhorar a saúde, a educação, em segundo, não melhora. Se você melhora a saúde e a educação, melhora tudo. Entendeu? Então, esse pessoal entra, não sei o que tem na cabeça. Eu acho que é pra dizer que ficou na história, que foi um governante bom. Então, como eles são incompetentes, não fizeram nada pra reverter a situação na saúde, a bomba tá vindo aí, entendeu? As caras, as máscaras já estão caindo. Entendeu? A gente tem que observar isso. Entendeu? O povo brasileiro gosta de gastar muito dinheiro, os governantes, com festas, etc, coisas supérfluas. Mas o que o povo precisa é isso. E aí, quando vem uma crise dessa situação de guerra, que a gente vê a fragilidade da nossa sociedade e essas pessoas que são aproveitadoras, gostam de manipular a gente. Entendeu, pessoal? Então, assim, tem alguns políticos que têm boas intenções e tal, mas a maioria não muda esse quadro. Então, essa situação agora aí, dessa situação do coroa, né? Mostra isso. Como a nossa sociedade é hipócrita, tá certo? E se dá mais valor ao jogador que joga uma bolinha de futebol, um cara aí que canta uma musiquinha e tal, ele tem um dom e tal, mas só que não se valoriza, por exemplo, um cientista, uma pessoa que estudou, um empresário que jurou vários empregos, milhões de empregos, entendeu? Então, assim, é um negócio que a gente não entende. Então, assim, na situação de causa agora, voltando à questão da estratégia, é separar as cidades que estão com doença, tá? E voltando, mais uma coisa também, é que temos que achar um ponto de equilíbrio. Tem funcionários públicos aí, pessoas que recebem dinheiro, mesmo que se não estiver trabalhando, entendeu? E tem gente que é milionário também, recebe dinheiro aí, não tem dinheiro guardado, boa grana aí, não está preocupado, está em casa. Você vê o Neymar agora aí? Está lá, curtindo com os passos dele lá. Rodrigo Fara tem uma piscina artificial lá dentro da casa dele, velho. Então, é isso que vocês têm que parar para analisar, para vocês verem, por que os políticos entraram, eles mesmo em pandemia, em pânico, eles, por quê? Eles não fizeram, não fizeram o dever de casa, entendeu? E aí, pua, fecha tudo, porque senão vai ficar, se morrer alguém vai dizer que é a culpa minha, na história, eu não tive atitude. A atitude é você fazer o que é certo, quem investiu dinheiro em hospitais, qualidade top, pagar bem o pessoal, esses funcionários públicos, esse pessoal, que a gente honra, mas tem que saber que alguns funcionários públicos não produzem. E aí, esse pessoal, eles entraram em pânico, gerou, e a nossa sociedade também entrou em pânico. Então, galera, tentando as carretas para abrir, as atividades econômicas, eu acho que, tem que ter o meu termo, nesse momento, o meu de união, não pode também deixar aqui, a tudo pare, mas também não pode deixar tudo aberto. e tem cidades, e a estratégia da China foi essa, fechar as cidades que estão com problema, entendeu? E as outras trabalhando, para que possa atender as outras cidades, é isso. se um lado está mais fraco, o outro está mais forte, ajuda o mais fraco. Agora, se você fizer confusão, caos, as pessoas que especulam, as pessoas que querem se aproveitar, manobrar as pessoas politicamente, vão se aproveitar da situação, entendeu? Então, daqui a pouco, gera outro caos na frente, e aí, vai ser bem pior. Então, tem que ter um equilíbrio, equilíbrio, usar a estratégia correta, entendeu? As cidades começaram, tem aquela cidade, São Paulo, a região metropolitana, começou a ter um caso, fecha tudo, entendeu? A cidade de Salvador, só tem poucos casos, não está, então, quantidade de pessoas trabalhando, diminui a quantidade de pessoas, de pessoas circulando, e vamos trabalhar. chegar uma quantidade de pessoas, com infectadas, trava tudo, obrigatório, entendeu? Então, assim, é uma estratégia, entendeu? Então, vamos aguardar, né? Estou aguardando também, salário do governador, abaixar aí, por 50%, estou dizendo que vai abaixar os deputados, os salários, eu quero ver se vai abaixar o salário mesmo, ele 50%. Então, todo mundo vai ter que ceder, não adianta, e tem que achar um ponto de equilíbrio, aparte daquele ponto de equilíbrio, se a coisa começou a piorar, aí sim, tomaram atitudes mais radicais, mas, o que fizeram aí, foi loucura, pânico total, cidadinha pequena aí, o povo, não vai ter paciência para esperar aí, receber dinheiro, entendeu? Vai invadir mercado, vai ser bem pior. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar. Mas vocês, cobrem do governador, do seu prefeito, certo? atitudes equilibradas, tá certo? Vai ter carreira até aqui em Salvador, o governador, inclusive, disse que ia botar a polícia para prender o pessoal. Isso não adianta, entendeu? Então, vocês estão vendo muito bem, o que está acontecendo, tá certo? Então, um abraço para todo mundo aí, eu vou fazer mais uma série de alguns vídeos aí, e vamos ver o que vai acontecer aí, mas fiquem atentos e alertas, e tenham discernimento, ok pessoal? Um abraço aí, tchau!